Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Essa é a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Sobre a proteção de Deus e dos orixás, declaro aberta esta sessão solene em comemoração ao Dia Internacional de Luta da Mulher, com a entrega dos diplomas Mulher Cidadã Leolinda de Figueiredo Doutro, destinada a agraciar mulheres que tenham oferecido contribuição relevante à defesa dos direitos da mulher e questão de gênero em nosso Estado. Esse prêmio é conferido anualmente pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da Assembleia Legislativa, da qual sou presidente. Não posso iniciar esse evento sem antes saudar cada uma dessas mulheres incríveis que serão agraciadas nesta manhã do dia 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. Então, obrigada, senhora Ângela Borges Quimbango, por aceitar a nossa homenagem. Agradeço também a senhora enfermeira Rejane, com quem tenho aí uma parceria grande de longa data. A senhora Joyce Trindade, que é representada hoje pela Lidiane de Paula, porque é secretária municipal de direitos da mulher e não pôde estar presente. A senhora Mariana Torres. A senhora Marinete Silva. A senhora Moana Martins. A senhora Patrícia Félix. A senhora Rafaela França. A senhora Sabrina Rodrigues. E a senhora Valdilene Militão. São mulheres muito importantes, que foram, muitas delas, indicadas por organizações da sociedade civil, mas também indicadas pelas deputadas que compõem a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Então, se vocês estão aqui hoje, é porque essas deputadas e os deputados que compõem esta comissão sentiram por dever homenagear cada uma de vocês. Bom, eu gostaria de convidar para compor a mesa de honra a senhora Marinete Silva, que é advogada e também uma das homenageadas com o prêmio Leolinda D'Altro. A senhora Marinete é mãe de Marielle Franco, mulher, batalhadora, negra, da favela da Maré, que é inspiração e segue sendo inspiração para todas nós mulheres na política. Marielle Franco foi vítima de um feminicídio político e ainda hoje não sabemos quem mandou matar a Marielle por quê. Então, a vinda da senhora Marinete nesse ano em que a gente completa seis anos, no 14 de março, sem saber quem mandou matar a Marielle por quê, a gente também coloca a dona Marinete nessa mesa de honra, porque desde então tem sido uma guerreira por luta por justiça para a sua filha e para todas as outras mulheres que se dedicaram à luta pela oportunidade de termos na nossa sociedade a superação das desigualdades sociais. Então, dona Marinete, muito obrigada. Convido também neste momento a senhora enfermeira Rejane, que foi deputada nesta casa na primeira, na décima primeira e na décima segunda legislatura. Enfermeira Rejane, que é uma das nossas homenageadas hoje, também presidiu durante muito tempo nesta casa a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e eu tenho muito orgulho de, na última legislatura, ser companheira da Rejane, nas batalhas travadas dentro da Assembleia Legislativa, mas também fora que a gente sabe que a luta das mulheres não se reduz ao processo legislativo. A luta segue nos movimentos sociais e pela dignidade das mulheres. Convido agora a senhora Carla Araújo, da Procuradora de Justiça e Coordenadora da Cal, representando o Procurador-Geral de Justiça, doutor Luciano Matos. Convido também a fazer parte da mesa de honra a senhora Aline Inglês, representando a Secretaria Estadual da Mulher e do CEDIN, já que a senhora Eloísa também está em atividade. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom, solicito nesse momento a todas, a todos e a todos, que se coloque em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Obrigada. 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 Bom, gostaria já de agradecer as presenças e saudar a presença de cada um e cada uma que está nessa casa hoje, a casa do povo, que recebe vocês, convidados e convidadas também das nossas agraciadas, mas também aqueles que são dos movimentos sociais e que constroem a possibilidade de dignidade humana para as nossas mulheres no estado do Rio de Janeiro. Então, eu gostaria de agradecer a presença da senhora Helena Pirogib, que é do Conselho, do Conselheiro Nacional de Saúde da União Brasileira de Mulheres, a Vânia Bretas, presidente da União Brasileira de Mulheres do Rio de Janeiro, a senhora Vera Lúcia, diretora da Escola Técnica Destaque, a senhora Irene Cassiano, coordenadora geral da TV Comunitária de Niterói e do Conselho de Políticas de Mulheres para Niterói, a senhora Sônia Latigi, executiva do Fórum de Economia Solidária, o senhor Zenóbio Fonseca, chefe de gabinete da deputada Índia Armelal. A deputada Índia Armelal faz parte desta comissão e que, portanto, teve também a honra de garantir o voto em cada uma das agraciadas hoje presentes. A deputada Tia Ju, que também faz parte desta comissão, também mandou a sua representante, já que ela estaria hoje em outra atividade. Então, muito obrigada a presença também da assessoria da deputada Tia Ju. Bom, gente, um dia muito importante para a gente não só celebrar a vida e a luta das mulheres, mas também para relembrar os desafios, para que as nossas mulheres sigam plenas, vivendo uma vida digna. Então, hoje é, sem dúvida nenhuma, uma data importante que marca a luta das mulheres no mundo inteiro por dignidade humana. Então, o 8 de março, tal como conhecemos hoje, surge de uma série de eventos iniciados a partir de 1908, pelas mulheres que lutavam pelo direito ao voto e redução da jornada de trabalho. Parece que é brincadeira, mas a gente viu agora o Dieese soltando uma pesquisa em que ele demonstra, de novo, que as mulheres têm jornadas de trabalho, além das jornadas de trabalho dos homens. trabalham cerca de quase o dobro que os homens trabalham, não só pela sua jornada de trabalho formal, mas também a jornada de trabalho que essas mulheres enfrentam na sua própria casa, de um trabalho que não é remunerado e dificilmente é reconhecido. Então, nesta solenidade, temos a honra e a alegria de homenagear mulheres com o diploma Mulher Cidadão Leolinda D'Altro, que, concedida pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher no âmbito da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, reconhecemos mulheres que são referência na luta pela vida, por direitos e dignidade das mulheres. É importante dizer que Leolinda D'Altro nasceu no dia 14 de julho de 1859 na Bahia e foi uma professora sufragista brasileira. Sua principal bandeira era a luta pela autonomia das mulheres e pelo voto das mulheres. Foi fundadora do Partido Republicano Feminino e liderou, em 1917, a mobilização que exigia a extensão do direito ao voto às mulheres. Nesse sentido, estamos aqui para celebrarmos as conquistas, mas também reforçarmos a importância de continuarmos lutando pelas que foram, pelas que estão aqui e pelas que virão. Hoje, gestantes e gestando também dentro do Parlamento, um novo mundo possível para as mulheres. desculpa me emocionar, gente, mas carregam no ventre uma esperança de um mundo mais justo e sem violência contra as mulheres. principalmente nós, mulheres, mulheres negras, moradoras de favela e periferia que têm suas vidas afetadas cotidianamente pelas desigualdades sociais, pela violência, pela falta de acesso à educação, saúde, emprego e renda, toda uma série de direitos que já são concedidos pela nossa Constituição brasileira. Então, historicamente, é preciso relembrar que o processo de racismo estrutural brasileiro colocou as nossas mulheres negras em condições de maior vulnerabilidade social. Somos nós, mulheres negras, as mais afetadas pelas violências obstétricas e fico com muito orgulho desse prêmio, nesse ano, ser entregue também à nossa querida enfermeira Rejane, que pôde, aqui na Assembleia Legislativa, ser a nossa relatora da CPI, da violência obstétrica, que fizemos no âmbito da cidade de Cabo Frio. E, à época, não sei se Rejane vai lembrar, nós éramos questionadas por fazer uma CPI numa cidade sobre a qual nós não tínhamos o nosso, digamos assim, grupo eleitoral, a nossa base eleitoral. E a gente questionava, bom, nós somos deputadas do Estado do Rio de Janeiro, e não só da cidade do Rio de Janeiro. E se aonde mulheres, e qual for o lugar do Estado do Rio de Janeiro, que tiverem mulheres sofrendo com a violência obstétrica, tiverem mulheres perdendo seus filhos, nós estaremos lutando por essas mulheres dentro da Assembleia Legislativa. E assim fizemos uma CPI tão importante que garantiu para essas mulheres também um novo protocolo no Estado do Rio de Janeiro, de atendimento às mulheres e de humanização ao parto. Lembre, isso foi em 2019, e ainda hoje falamos disso. E aqui está presente muitas mulheres do Corém, que são exatamente essa base de enfermeiras lutadoras. A maioria de mulheres construindo também uma forma de ter, também na medicina, também na enfermagem, o reconhecimento do trabalho tão fundamental dessas mulheres. Então eu agradeço a presença aqui do Corém, que sempre foi parceiro, desde a presidência da enfermeira Regiane, mas que continua conosco nas batalhas e lutas pela vida das nossas mulheres. Então, é importante também pensar que estamos apenas no início dessa legislatura, mas é claro que todos os desafios colocados cotidianamente nessa casa são importantes traçar. No ano passado, enfermeira Regiane, lançamos aqui pela primeira vez em uma Assembleia Legislativa do Brasil a Sala Lilás, uma sala de atendimento específico para as mulheres vítimas de violência. Mulheres que agora terão, no âmbito da Assembleia Legislativa, todo o encaminhamento jurídico, psicológico, também diante do seu sofrimento. Então, a Assembleia Legislativa sai na vanguarda no Brasil com a Sala Lilás. E aí é importante dizer que em 2023, os atendimentos realizados pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Sala Lilás apontaram que 69,5% das mulheres atendidas aqui na Assembleia Legislativa eram exatamente mulheres pretas e pardas, evidenciando, de novo, aquilo que nós já estávamos notando das desigualdades de gênero e raça sendo gatilhos importantes na vida das mulheres negras. Estamos apenas no início do ano de 2024 e o número de mulheres vítimas de feminicídio no Estado do Rio de Janeiro aumentou com relação ao ano passado. Já são, pelo menos, no Rio de Janeiro, de acordo com o Instituto de Segurança Pública, que é uma ferramenta, um órgão do Estado que somente no mês de janeiro deste ano 12 mulheres foram vítimas de feminicídio, enquanto em janeiro do ano passado, em 2023, foram nove vítimas. Ou seja, estamos falhando na luta e na produção de políticas públicas para a prevenção da vida dessas mulheres. Esses são dados que apontam também que a nossa luta é importante e que é fundamental a gente construir outra sociedade possível para essas mulheres. Por isso, dessa forma, estamos aqui, não só para celebrar a história e a trajetória de mulheres inspiradoras, mas também, dentro de uma casa legislativa como essa, cobrar, demandar políticas públicas que garantem o direito à dignidade humana das nossas mulheres. Quero agradecer, vejo que as mulheres das Brigadas Populares chegando aqui, bem-vindas, essa é a casa de vocês, muito obrigada, as mulheres das Brigadas Populares prestigiando as nossas homenageadas. Gostaria de aproveitar esse momento para convidar a vereadora Thais Ferreira a compor a nossa mesa de honra. Gostaria de agradecer a presença do senhor Robson Patrocino, coordenador de área da Fiocruz Mata Atlântica. do senhor Moisés Loriano de Santana, diretor adjunto da Advocacia Preta Carioca. Da senhora Rosimere Maria da Silva, diretora do Corém RJ. Muito obrigada. Bom, diante de todas essas... Cadê Thais? Está aqui. E convidar também nossa querida Dani Balbi, que é deputada desta casa, nossa primeira... Nossa primeira mulher trans eleita no estado do Rio de Janeiro para a Assembleia Legislativa. Bom, gostaria de aproveitar um ensejo para convidarmos a primeira atração artística em homenagem a essas mulheres tão importantes, o grupo Baque de Mulher para uma apresentação musical autoral. Agradeço a cada uma das integrantes a senhora Tenille, Daila, Aline, Márcia, Luciana, Regina, Leilane, Beatriz, Mirela, Aline Meira, Carolina e Sofia por tornarem essa manhã mais especial. Bom, as meninas do Baque Mulher do Baque Mulher Abertura 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 Salve a todas as mulheres, Axé, esse dia é de muita luta, né? Nasceu na maré, pro mundo dominar, canta Bach, mulher. Mariela Guerreira, sua voz não vai se calar, Mariela Guerreira, sua voz não vai se calar. Vamos lutar, incansavelmente, nossas vidas importam, Mariela Guerreira, sempre presente. Nossas vidas importam, Mariela Guerreira, sempre presente. Nasceu na maré, pro mundo dominar, Mariela Guerreira, sua voz não vai se calar. Vamos lutar, incansavelmente, nossas vidas importam, Mariela Guerreira, sempre presente. Baque, mulher, Axé, obrigada. Meu tambor tem a batida do coração, meu baque é virado, seguro o compasso da marcação. Vem meu povo, chega pra ver, o encanto domina a nação pra valer. Vem meu povo, chega pra ver, o encanto domina a nação pra valer. Maria de Sônia foi quem fundou, o encanto domina. Essa é a mulherada do baque mulher, gente. Agradeço demais essa homenagem feita às nossas mulheres no dia de hoje. E gostaria, rapidamente, de convidar a senhora, doutora Tatiana Queiroz, que é delegada e diretora do Departamento Geral de Polícia e de Atendimento, a mulher que está hoje aqui na correria. Por favor, Tatiana, você pode até ficar de pé, pra que as pessoas... Que ela está na correria, como vocês já puderam ver, as DEANs estão em operações no dia de hoje pra pegar agressores de mulher. Então, Tatiana, por favor, você tenha a fala. Olá, bom dia, bom dia a todas e todos. Renata, a gente dá um beijo, porque é de suma importância a gente estar aqui com você. Todas as mulheres, nós nos conhecemos pelo nome, né? Renata, Carla, Aline e as demais também, eu cumprimento a mesa toda. Hoje a Polícia Civil deflagrou a operação Dia D, Dia Delas, do DGPAN. Todas as delegacias de atendimento à mulher, bem como as delegacias da capital, saíram pra cumprir mandados de prisão, buscas e apreensões. Mas não é só hoje não, tá, gente? É o ano inteiro, as meninas das DEANs, todos os delegados de polícia, prendem agressores de mulheres o ano inteiro. E ainda vou dizer mais, nós atuamos agora com novos indicadores, indicadores importantes pra o enfrentamento contra a violência da mulher no estado do Rio. A gente faz parte hoje da Operação Átria, que é uma integração entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, que é do Governo Federal, essa operação, coordenada pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Então, essa operação, ela traz novos indicadores, que vai ser muito importante pro nosso enfrentamento no Rio de Janeiro. Podem contar com a Polícia Civil, podem contar com a Polícia Militar e nossa parceria de sempre, Renata. Obrigada aqui pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada, doutora Tatiana, que sempre teve muito disposta, inclusive na Comissão dos Direitos da Mulher, todas as audiências públicas que fazemos nessa casa, inclusive a primeira audiência pública com a nossa presidência, foi exatamente sobre feminicídio e a Tatiana fez questão de estar aqui conosco, também fazendo um levantamento das dificuldades e desafios das DEANs e também da possibilidade da gente prevenir que as mulheres sejam assassinadas no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Então, doutora Tatiana, muito obrigada. E ela já falou que no final do dia ela solta o saldo do dia de hoje das ações. Obrigada, Tatiana. Bom, eu convido e Tatiana vai ter que sair por conta das tarefas do dia de hoje. Quero agradecer também a presença da senhora Lohana Carla, coordenadora do Instituto Transmaré, que também tem acompanhado muito o nosso trabalho, da senhora Luana Carvalho, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, da senhora Paloma Martins, coordenadora da Casa de Resistência Lésbica Maré. Muito obrigada pela presença de vocês. Convido neste momento a fazer uso da fala a senhora Aline Inglês, que é representante da Secretaria Estadual de Mulher e do CEDIN. Bom dia, bom dia, deputada, bom dia às demais companheiras aqui da mesa, bom dia a todas as presentes. Acho que hoje é mais do que um dia de comemoração, é um dia de luta, é um dia da gente reforçar aqui a luta de todas nós mulheres e dos homens aliados também em prol da causa das mulheres. Eu estou aqui hoje representando a nossa secretária de Estado da Mulher, a Loísa Guiar, que também é a presidenta do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher. Gostaria de parabenizar aqui a nossa comissão da LERJ, de Defesa dos Direitos da Mulher. Eu acho que é importantíssima essa premiação, é a 21ª premiação aqui na LERJ. Acho que a deputada Renata tem feito... É a 13ª legislatura. É a 13ª legislatura, tá? Mas o prêmio é o 21º, desde 2003, não é isso? Desde 2003 é o 21º, é isso. Leolinda Dautro, eu acho que foi uma mulher emblemática, a gente precisa falar sobre isso, o quanto muitas mulheres vieram antes de nós e lutaram para que hoje nós pudéssemos estar ocupando esse espaço que nós ocupamos hoje aqui, como secretária de Estado, presidenta do Conselho, deputada, procuradora de Justiça. Muitas outras vieram antes de nós. E aí eu gostaria de fazer uma menção especial aqui, a Helena Piragibe, que foi presidenta também do nosso Conselho, do CEDIN, aqui no Estado do Rio. Uma representante aqui dos movimentos feministas. Então, eu acho que é importante a gente falar também do papel da sociedade civil dentro dessa luta. E aí eu acho que essa união de esforços, governo, sociedade civil, legislativo, judiciário, sistema de justiça, é fundamental para que nós consigamos garantir o direito de nossas mulheres. Então, eu acho que hoje o prêmio, ele celebra os direitos conquistados, mas ele também nos recorda do quanto ainda precisamos lutar e seguir na luta para que a gente consiga, de fato, ter uma sociedade mais inclusiva, mais igualitária para as nossas mulheres e com segurança, com proteção, para que elas possam ocupar os lugares que elas desejarem. Eu acho que esse também é um momento de reflexão aqui nessa diplomação. Acho que é isso, em nome da nossa secretária, Luísa Guiar, gostaria de desejar um feliz Dia das Mulheres, nosso 8 de março, e cumprimentar mais uma vez a comissão aqui pela premiação. Obrigada. Muito obrigada, senhora Alina Inglês. Todos os dias eu falo aqui, praticamente todos os dias, que é super importante a gente ter uma secretaria da mulher no âmbito do Estado, que é super importante que a produção de políticas públicas seja uma prioridade no governo do Estado, mas que a gente precisa de orçamento para essa secretaria, porque é evidente que qualquer prioridade, ela se demonstra a partir do orçamento colocado nas pastas. Então, a gente luta aqui na Assembleia Legislativa para aumentar o orçamento da Secretaria de Direitos das Mulheres, porque a gente entende, se mulher é prioridade, ela tem que ter dinheiro para a produção e execução de políticas públicas. Muito obrigada, Aline. Claro, ela vai falar. Desculpa, eu acabei não justificando a ausência da nossa secretária, a nossa presidenta, Heloísa Guiá. Ela não está aqui hoje, ela pede desculpas pela ausência, eu vim representando, porque ela está hoje, no Largo da Carioca, junto com outros órgãos do Estado, oferecendo mais de 40 serviços para as nossas mulheres no dia de hoje. Então, serviços de acesso à cidadania, de documentação, de orientação jurídica, acesso a serviços de saúde, mamógrafo, ultrassonografia. Então, também, se vocês souberem de alguém necessitando desses serviços, por favor, indique que as pessoas se dirigam ao Largo da Carioca, que hoje a gente vai estar até as três da tarde. Obrigada. Obrigada, Aline. Bom, convido agora também a fazer o uso da fala, já agradecendo a presença, a senhora Carla Araújo, que é procuradora de justiça e coordenadora da CAL, representando o procurador-geral de justiça, doutor Luciano Matos. Muito obrigada pela sua presença, Carla. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu sou uma mulher de 55 anos, branca, uso óculos, cabelo cacheados. Vou falar com o microfone, para que as pessoas que não vêm possam saber de onde eu estou falando. E vou cumprimentar a deputada Renata Souza e a plateia na figura da minha querida professora Glaucio, defensora pública, porque eu acho que a gente tem que homenagear quem veio antes de nós e as pessoas que nos inspiraram. Deputada Renata, essa é a quinta rosa que me vem às mãos hoje e eu agradeço, assim como agradeço os parabéns, o feliz dia das mulheres. Mas o que eu quero, para mim e para todas as mulheres, é respeito, é igualdade de oportunidades, igualdade de salários, independência sobre o seu corpo, sobre a reprodução, é a extinção da violência. Durante muito tempo eu pedi, solicitava, desejava a diminuição dos índices. Agora eu quero que não exista violência, que uma mulher possa terminar um relacionamento e ela não seja espancada, não seja violentada, não seja perseguida. Eu quero que a mulher, quando tem uma oportunidade de fala, como eu, que ela não seja interrompida, que ela não seja chamada de louca, que a gente tenha mais liberdade. Eu quero respeito para todas as mulheres nesse dia. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite. Eu já fui agraciada com o diploma cidadã Leoninda de Figueiredo Dalto, dei uma olhadinha ali para colar o nome e acertar. E hoje também é o momento de a gente reconhecer mulheres como todas as que hoje vão ser agraciadas. Muito obrigada a todas vocês. Muito obrigada, doutora Carla. Convido agora a deputada companheira de luta, deputada estadual Dani Balbi, para fazer uso da fala. Em especial, lembrar que a deputada Dani Balbi é presidenta da comissão de trabalho dessa casa e nós realizamos audiências públicas juntas para falar do emprego e renda para as nossas mulheres. A gente sabe que mulheres em ciclo de violência, em especial a violência patrimonial e a violência psicológica, também partem desse momento em que essas mulheres não têm a sua autonomia financeira. Então é central que a gente fale de emprego e renda para que as nossas mulheres tenham autonomia sobre as suas vidas, tenham autonomia financeira e não sejam ali, muitas vezes, aceitando uma situação de violência por depender economicamente do seu agressor. Então, muito obrigada, Dani Balbi, pela sua presença. Olá, bom dia a todas as minhas companheiras, todos e todos. É com muita alegria que eu participo desse momento que para mim é marcante, na abertura dos trabalhos do dia de hoje, aqui na Assembleia Legislativa, entregando as devidas, merecidas e justíssimas homenagens a essas mulheres que contribuíram de uma forma ou de outra para o fim do ciclo de violações a que todas nós somos submetidas. E, especialmente, mulheres que carregam no corpo atravessamentos por terem quem são. Mulheres negras da classe trabalhadora, minhas irmãs transexuais e travestis, mulheres periféricas, mulheres que são a base da pirâmide social, que somos todas nós o maior contingente populacional, que somos responsáveis pela diversidade da classe trabalhadora e que somos as sujeitas protagonistas históricas únicas devidas do processo revolucionário. E eu, como deputada, queria dizer aqui, reafirmar o compromisso de primeira hora. Nós ocupamos o Parlamento porque ocupamos antes as ruas. E, ocupando as ruas, nós lutamos, nós construímos, perseguimos um outro horizonte de sociedade em que todas, todos e todos sejam iguais, gozem dos mesmos direitos, tenham acesso a tudo que é produzido. um horizonte de uma sociedade revolucionada. E, cada vez mais, é preciso que aquelas e aqueles que têm esse horizonte como meta, como ideal, saibam que não haverá revolução sem que ela seja conduzida pelo protagonismo das mulheres. Nós somos o sujeito histórico do nosso tempo. Nós somos aquelas que produzem, infelizmente, no dia de hoje, no dia 8 de março, um dia histórico que se dá em função da resistência das mulheres trabalhadoras contra a hiperexploração que o sistema capitalista perpetua sobre nós, ainda precisamos lembrar que estamos submetidas a um ciclo de violações, violações de violências, como bem lembrou a minha querida e cheia de graça, deputada Renata Souza, violência patrimonial, violência psicológica, violência física. violências e violações, as mais atrozes. Somos ainda aquelas que ocupam a base da pirâmide social. Somos, muitas vezes, aquelas que não têm outra opção se não vender a sua força de trabalho, se não ingressar no mercado de trabalho, através e a partir da precarização, da hiperexploração dos nossos corpos. Nós estamos aqui unidas hoje para entregar mais uma vez a nossa luta em marcha, construir e celebrar a nossa diversidade que nos une e que nos faz encontrar um caminho comum de superação de uma sociedade que é machista, misógina, opressora e que se vale muito da hiperexploração e dessas violações e violências a que nós estamos submetidas para continuar a sua perpetuação. Queria, por isso, agradecer a todas as movimentas que estão aqui, movimentas de mulheres negras, de mulheres empreendedoras, movimentas de mulheres pela saúde. Queria, especialmente, entregar um beijo e um agradecimento à entidade que me forjou na consciência da luta de ser mulher e de ser mulher com consciência de classe, a União Brasileira de Mulheres e, parabenizando e agradecendo a força da União Brasileira de Mulheres, eu estendo esses parabéns e essas saudações a todas vocês. Queria, Renatinha, para concluir, dizer o seguinte, nós somos poucas aqui, somos 15, somos poucas mulheres negras, uma mulher transexual e travesti e uma mulher lésbica. Mas nós fazemos barulho, porque nós somos tinhosas e nós sabemos o peso da responsabilidade que pesa sobre nós. Queria, antes de encerrar, saudar a mesa, Marinette, que é uma das mulheres de maior referência na política, Thais, que constrói a sua mandata necessária para a proteção de todas nós, sobretudo das nossas meninas. Queria agradecer a Aline Inglês pela construção da Secretaria de Promoção da Saúde e da Vida das Mulheres, a procuradora Carla, mas eu queria agradecer especialmente a essa parlamentar que muito me orgulha, com quem eu aprendi a trabalhar política no parlamento, essa mulher que entregou a sua vida pela construção e defesa da saúde pública universal e que é uma das figuras públicas mais importantes e a quem eu devo enorme respeito e devoto uma gratidão imensurável. Deputada Enfermeira Regiane, muitíssimo obrigada. Vamos à luta, porque o futuro depende da revolução e a revolução será feminista ou ela não será. Viva o Dia Internacional da Luta da Mulher Trabalhadora. Linda e merecida homenagem. Afinal de contas, nossa querida Dani Balbi também tem essa referência nessa mulher tão guerreira, que é a nossa querida enfermeira Regiane. E eu convido agora para fazer uma saudação a querida vereadora desta cidade, senhora Thais Ferreira, que veio acompanhada do bem, que está ali sentada. E, Thais, você tem a fala. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia. Melhor levantar, falar de pé, diante de uma plateia tão linda, tão cheia de mulheres potentes, mulheres de garra, só a nossa deputada estadual Renata Souza para continuar pintando esse parlamento de preto com tanta excelência e com tanta generosidade. Renatinha, máximo respeito. Saudar a mesa e saudar primeiramente a nossa mais velha, a dona Marinete Silva, uma outra figura tão generosa, que divide o seu legado de luta e de respeito ao luto familiar que tem ensinado a gente como transformada na Marinete a nossa resistência política em algo que pode ser afetivo e muito efetivo. O mês de março, para muitas de nós, a Dani acabou de fazer uma fala irretocável. É um mês, sim, onde a gente deve celebrar e se provocar sobre como estamos conduzindo a luta e a permanência das vidas de todas as mulheres trabalhadoras em toda a nossa diversidade. Mas também é um março de muitas outras lutas. A luta, sim, pela resposta ao feminicídio político da vereadora Marielle Franco, a luta, sim, pelos 21 dias de ativismo contra o racismo que estamos travando e tantas outras que nos trazem aqui de pé. Estou olhando aqui para a companheira Patrícia Félix, uma outra companheira admirável na defesa e negociável pela vida das crianças e adolescentes na cidade do Rio de Janeiro. Angela Quimbango também, uma outra defensora das crianças e adolescentes também de forma inegociável. e tantas outras mulheres que serão hoje diplomadas, homenageadas, com o seu devido dever. Que só pode ser cumprido, de fato, quando a gente tem essas figuras, Renata, como você, que se colocam no parlamento para qualificar a democracia. A revelia de toda violência institucional, estrutural, a revelia de todas as ameaças que sofremos, porque estar aqui, de pé, altiva, maternando, né, Renata, que a gente pode acompanhar, se transformando numa mulher-mãe, mais uma mulher-mãe no parlamento, não é tarefa fácil. Se colocar aqui trazendo representantes tão valorosos como as mulheres das brigadas populares, não é uma tarefa fácil. Se colocar aqui valorizando a arte, a cultura, a vida da população LGBTQIA+, não é uma tarefa fácil. Se colocar aqui para lutar pelas nossas vidas vivas, pela vida viva de jovens negros que morrem a cada 16 minutos no Brasil, não é uma tarefa fácil. Se colocar a essa disposição, é a tarefa de quem entende que, sim, o marco civilizatório que a gente espera, a democracia qualificada que vai defender nossas vidas que esperamos, só pode vir a partir da imaginação política radical das mulheres negras. A democracia que a gente espera só virá a partir da imaginação política radical do ventre negro. A gente precisa dar o devido valor, a gente precisa dar o devido reconhecimento, a devida consideração àquelas que, sim, trouxeram a todos nós em suas comunidades, através de seus braços, seus seios, seus pés. E por isso me emocionei aqui, diante da homenagem à enfermeira Rejane, porque a primeira coisa que ela falou para mim quando eu sentei aqui do lado dela foi, e aí, vamos com garra. Garra é coisa nossa, garra é coisa de mulher. E garra, Renata, tenho aprendido muito com você. Então, me emociona mais uma vez estar aqui diante de todas vocês, me emociona ver a cara, a cor, e eu sei de onde vem também muitas pessoas daqui, pessoas iguais a mim, a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, pessoas iguais àquelas que amparam a vida do meu filho, que também está aqui, como a Renata falou. Então, no dia de hoje, dia internacional de luta das mulheres, mulheres trabalhadoras como nós, eu faço a minha reverência a todas aquelas que até não puderam estar aqui, mas que saberão, que contarão essa história que será reverberada por nós. A responsabilidade é nossa, o dever também, mas também podemos nos celebrar. Podemos, mais uma vez, Renata, dar para a gente mais do que parabéns. todo o reconhecimento da sua trajetória, a sua história de luta e a sua generosidade política de abrir espaço para que cada vez mais mulheres possam estar aqui. Meu muito obrigada. Obrigada, vereadora Thaís Ferreira. Muito importante a sua presença aqui, afinal de contas, falarmos da cidade do Rio de Janeiro, uma das cidades mais perigosas para que mulheres tenham sua vida plena nessa cidade linda. A gente também tem altos índices de violência contra a mulher, então ter a sua presença aqui é fundamental. Eu gostaria agora de chamar, fazer o uso da fala, a nossa, para sempre deputada, enfermeira Rejane, essa mulher que na décima, décima primeira legislatura, e na décima segunda legislatura, trabalhou firmemente ao nosso lado aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Sol, bom dia, bom dia a todos, todas, todos. Eu queria primeiro cumprimentar a mesa, cumprimentar a nossa querida vereadora Thaís Ferreira, dizer para você, Thaís, que quando você sentou e eu falei vamos com garra, é porque nós não podemos perder naquela Câmara de Vereadores dessa cidade, que como o Renato está falando é tão violenta, nós não podemos perder nem abdicar de uma mulher vereadora, negra, que tanto nos representa naquela casa. Então nós estamos aqui para te dar força, porque é dureza, nós sabemos que é dureza, e a gente quer o teu retorno para aquela casa legislativa. Cumprimentar a dona Marinette, essa mulher tão carinhosa, porque a dona Marinette, eu acho que é com todos, a dona Marinette é nossa querida mãe, tia, irmã, avó, ela é aquela que nos acalenta com sua sabedoria, com seu carinho, Marinette. E eu falei ali para você, eu sou portelense, e a Portela ter voltado para o desfile das escolas de samba foi por tua causa, viu? Bem, todo carinho a você, toda a luta pela nossa querida Marielle, e a gente continua lutando por justiça nesse estado, não é isso? Por justiça. Queria cumprimentar, não sei se ainda está na mesa, nossa querida doutora Carla, doutora Carla, saudade de quando eu estava presidindo essa casa, e a doutora estava sempre aqui nos prestigiando, mas nos ajudando, não é, Renata? Porque a gente precisa desse espaço, a gente precisa de mulheres potentes, sempre do nosso lado, e fazendo isso mesmo, é uma dando a mão para a outra, essa frase não tem desgaste, essa frase é a frase que a gente tem que falar o tempo todo, porque a gente precisa cada vez mais dessa sororidade entre nós. Queria cumprimentar a doutora Aline, representando a secretária de Mulher, doutora Neuza Guiá, falar, doutora Aline, que essa secretaria, antes de eu virar deputada em 2010, essa secretaria sempre foi uma luta nossa das mulheres do estado do Rio de Janeiro, e sempre foi motivo de muito debate aqui dentro dessa casa. Então, parabéns, né, a secretária, que ela continue lá, que tenha orçamento, que é uma secretaria sem nada, né, esvaziada, não nos interessa, e a gente tem que continuar lutando para que todos os municípios do Rio de Janeiro tenham secretaria de mulheres, porque tem município que não tem nem vereadora, não é, Thaís, nem vereadora, quanto mais uma secretaria de mulheres instituída para poder lutar, para poder canalizar toda a violência, toda a violência, não só a violência física, mas violência obstétrica, e tantas outras que as mulheres sofrem no nosso estado. Queria agradecer e cumprimentar minha querida deputada, Dani Balbi, não só a primeira mulher trans, mas cumprimentar você, Dani, porque você representa, gente, mulher negra, mulher que traz essa juventude para essa casa, mulher que nos orgulha na luta intransigente pelo movimento LGBTQIA+, pelo movimento de mulheres negras, pelo movimento de mulheres jovens, enfim, pelo movimento das mulheres, no entendimento de que a gente precisa ocupar esses espaços, isso é fundamental. E queria cumprimentar a nossa querida mamãe, estou muito feliz, eu não sabia, soube quando eu fiquei sabendo também do prêmio, e dizer, Renata, que eu estou muito feliz, muito feliz por estar aqui recebendo esse prêmio da sua mão, a gente que construiu esse processo aqui dentro, é muito difícil, essa mulher que está aqui sentada nessa cadeira, foi uma das deputadas que mais sofreu agressão política dentro dessa casa legislativa. Eu queria uma salva de palmas agora para essa mulher que, além de tudo, ainda se emociona, porque nós não temos que endurecer dentro das casas legislativas, nós temos que manter a nossa emoção, a nossa sensibilidade, e a Renata é isso, é o carinho, por mais, desculpe o termo, porrada que você leve, Renata, você é sempre aquela deputada que está dando a mão para a outra, acalentando, abraçando, eu me lembro como, se fosse hoje, quando eu estava, um mandato, eu acho, quatro anos, sozinha, particularmente, com uma mulher de esquerda, negra, aqui dentro da casa, e tomando porrada sozinha, e no dia que eu apanhei aqui dentro desse parlamento, você, a deputada Dânia, a deputada Mônica, me abraçaram, fizeram, né, cada uma de um lado, e falaram assim, tu agora não está sozinha não, negra, nós estamos aqui para nos darmos a mão, e nos defendermos, nessa casa legislativa, então dizer, Renata, para concluir, que o movimento de mulheres, a luta das mulheres, ela é todo dia, porque todo santo dia, passa na televisão, nos jornais, nas mídias sociais, as violências que a mulher sofre, porque não é só violência física, é violência emocional, é violência obstétrica, que é o meu local de fala, como enfermeira, é violência obstétrica, nós trabalhamos muito nessa casa, e eu acho que a vida passa, mas cada uma que está aqui, sabe o quanto que é importante, a gente se unir, porque a mulher precisa estar, onde ela quiser sim, a mulher precisa estar, enfrentando machismo, a misoginia, enfrentando todas essas mazelas, que a gente, como deputada, como mulher, como cidadã, a gente precisa estar organizado, se defendendo, parabéns ao BM, obrigado por ter, indicado o meu nome, para esse prêmio, quero aqui, deixar um beijo, um carinho muito grande, para aquelas que ainda, que vão receber, junto comigo, esse prêmio, dizer que não é fácil, não adianta querer chegar na Renata, ou qualquer uma, falar assim, eu quero o prêmio, porque não é assim que funciona, né Renata, é difícil ganhar esse prêmio, aqui dentro, e por último, deixar um carinho, muito grande, para essa mulher linda, que está aqui, de 92 anos, a minha mãe, que eu tenho, 93, já estou querendo diminuir, mas que eu tenho, muito orgulho, de ter sido criada, por ela, por essa garra, que ela tem, criou os seis filhos, sozinha, nesse estado, do Rio de Janeiro, e fez, uma delas, chegar aqui nessa casa, obrigado mãe, carinho, muito grande, por você, obrigado Ana, e todas vocês, que estão aqui, um beijo, a cada um, no coração de vocês. muito obrigada, enfermeira, Rejane, essa mulher, que muito, nos ensina também, em como ser aguerrida, dentro do parlamento, né, porque, afinal de contas, Rejane, a gente, a gente vai, a gente vai para o tumulto, porque a gente vai para o tumulto, a gente é dessas, mas, a gente não se deixa, de, se afetar, e eu acho que, essa palavra, quando a gente fala, que, disputamos a política do afeto, não é só o beijo, o abraço, o acalento, é você se afetar, com a dor do outro, e quando a gente deixar, de se afetar, com a dor do outro, a gente vai ter perdido, a nossa humanidade, e essa casa, não vai me endurecer, jamais, sigamos na luta. E eu quero ler aqui, é, o texto que a deputada, Tia Ju mandou, excelentíssima senhora, a senhora presidenta, a deputada Renata Souza, com os meus cordiais cumprimentos, serve o presente, para comunicar, que infelizmente, não poderia estar presente, na sessão solene, de entrega, do diploma, mulher cidadã, Leolinda de Figueiredo Adalto, que se realizará, no dia 8 de março de 2024, às 10 horas da manhã, em virtude, de estar participando, como palestrante, no debate, de mulheres eleitoralistas, no Tribunal Eleitoral, do Rio de Janeiro. Aproveito, a oportunidade, para parabenizar, as homenageadas, em especial, a enfermeira Rejane, e as senhoras, Jócia Tridade, e a Moana, Sheila Silva Martins. Na certeza, de contar, com a vossa compreensão, aproveito o ensejo, para externar, minha elevada, estima e consideração, atenciosamente, deputada Tia Ju. Muito obrigada, deputada. E vamos, e nesse mês de março, mês de luta, em defesa das mulheres, aprovamos aqui, inclusive, o 14 de março, dia do feminicídio, de Marielle Franco, como o dia estadual das defensoras e das defensoras dos direitos humanos. Porque Marielle representa exatamente isso. E representa no presente. Porque tem muita gente que ainda não dorme com Marielle, gritando no seu ouvido, estou presente, estarei presente, e ninguém vai me esquecer nessa sociedade. É por isso, que estando presidenta desta comissão de defesa dos direitos da mulher, tenho a honra de homenagear Marinette Franco. Marinette, que também votou no mundo Marielle, mas que segue com a luta de Marielle e de tantas outras mulheres por justiça. Justiça é essa que, obviamente, a gente espera a justiça dos homens, porque a gente sabe que na nossa ancestralidade, Marielle, com certeza, já está tendo justiça, mas a gente espera a justiça dos supostos homens. e eu digo homens mesmo, porque são homens, homens brancos, que estão na estrutura de poder desse Estado e que, que, numa lógica completamente patriarcal, não vê mulheres que estão na política como mulheres dignas de fazer política. Se estamos aqui hoje, é em nome de Marielle, é em nome de cada uma de nós e não deixaremos de dizer Marielle presente hoje e sempre. é por isso presente e sempre. É por isso que convido agora a fazer o uso da fala a senhora Marinette Silva, advogada, homenageada pelo prêmio Leolinda Adalto, mãe de Marielle Franco. Difícil, né? Bom dia a todos e todas. Quero saudar essa mesa, Renata. Seu nome, todas as deputadas aqui presentes, autoridade, a Thais, que tem aí seguido nessa luta, é um dia de luta, não é um dia da gente festejar, mas também de reverenciar todas as mulheres que estão aqui presentes. Eu quero cumprimentar as meninas que foram também para receber esse prêmio, todas as companheiras, o monte que é merecido. Quero cumprimentar essa plateia em nome da doutora Eufrásia, minha amiga querida, uma defensora ferrenha da criança, da mulher e de todos. quero dizer que o mês de março chega também doloroso para a gente. É uma história que se repete, não fica na Marielle, mas infelizmente vamos ter que combater sim. Vamos estar nas ruas, Renata, como você acabou de falar, vamos estar lutando por justiça, vamos dizer o quanto isso significa para as mulheres que estão na ponta para dizer que infelizmente a gente passa pelo que estamos passando, mas não quero mais que isso aconteça com ninguém. A gente não quer você, Thalíria, Thaís, Dani, tantas outras mulheres que estão aqui, a Rejane, que continuam sendo ameaçadas quando não tiram fisicamente, mas querem derrubar moralmente, querem fazer com que essas mulheres achem que isso aqui não é o seu lugar. E é assim, a gente está aqui para isso. O avanço que nós tivemos dentro do parlamento depois da morte da Marielle não tem precedente até que ponto a gente chega para ter uma mulher sendo tombada infelizmente para ser referência numa tragédia e trazer essas mulheres que se identifica com a história, traz a pauta da Marielle, traz vocês estarem aqui hoje homenageando e reverenciando as que tombaram e as que ficaram pelo caminho. Eu lembro da história da Cláudia, eu lembro de tantas mulheres que a Marielle acompanhou enquanto parlamentar, enquanto ativista dentro dessa casa, porque ficou dez anos dentro de uma comissão defendendo e trabalhando incansavelmente para que as mulheres tenham dignidade e tenham o direito de vir e que não tivesse daquela época feminicídia e hoje a gente está vendo esse número crescer cada vez mais. É um prazer enorme estar aqui, a região que se refere à fé, eu acho que isso também tem me sustentado. A minha fé e esse carinho que eu recebo de vocês também faz parte dessa história com 72 anos, realmente eu sou a mais velha dessa mesa, né, lógico. Tem aqui da minha idade sem minha filha, a Thaís, Tóris, quase todos aqui tem idade sem minha filha e a gente vai continuar nessa luta porque é tão necessário hoje quanto o que a gente pede por justiça digno para a Marielle e o Anderson. Vamos chegar a mais um 14, Renata, dizendo que vamos estar nas ruas, vamos estar com a missa às 10 horas da manhã como a gente sempre faz, a gente vem nesse segmento católico, todo mundo sabe que eu criei minhas filhas, venho das minhas avós, da minha mãe, isso não vai mudar nunca porque é isso que a gente acredita. E a fé também que tem me sustentado é exatamente essa, a fé católica que eu criei em Minas, a Marielle foi catequista, eu também fui e vamos seguir com uma missa de manhã às 10 horas, espero que vocês possam e queiram também estar conosco, uma fala da família da estátua da minha filha que está ali para a gente reverenciar, uma coletiva e depois um almoço para quem quiser estar junto conosco e um festival que é o marco da Marielle, é o marco daquela mulher que trazia a pluralidade dessas mulheres que estão aqui hoje, o quanto ela era sensato e também era festeira, a minha filha era uma mulher que viveu de 88 anos, tão intenso que não dá para mensurar o que é viver sem a Marielle hoje, é um prazer enorme, vamos estar nesse 14 aí na rua, na luta, por tempo justiça por ela e por onde e por tantas que tombaram e que ficaram pelo caminho e vamos aí, vamos dizer o quanto isso é importante, como esse feminicídio político, como Renata sempre fala nisso e a gente se achacela isso, a Anne também tem falado isso, vamos celebrar a vida das mulheres que estão aqui, vamos celebrar a vida da Anne, dessas mulheres que estão aqui nessa ponta para dizer o quanto isso é importante, o quanto vamos estar pedindo e clamando por um justiça digna, não só para ela, mas para todas que se vê invisivelmente, tanto a invisibilidade dessa mulher tem feito e tem tido hoje o quanto isso traz esse recorte de não aceitar isso, a Maria, dizia que a mulher tem que estar onde ela quiser, a Regina acabou de falar isso e é exatamente isso, ela era essa mulher que estava onde ela queria, a mulher que fez o enfrentamento daquele parlamento mudando a história daquele lugar, a partir de um banheiro que não tinha para as mulheres, a partir de seguimento que não tinha ali dentro e não respeitava as mulheres, sendo chacal cauteada todos os dias porque tinha uma mandata majoritariamente feminina e com trans naquela época seis anos atrás, quando a gente consegue ver esse recorte que vem desde o que fizeram com a presidenta Dilma, a gente chega na Marielle depois de vários anos que não tinha uma parlamentar negra dentro daquele lugar, então nós vamos estar sim lutando por mais igualdade, por menos feminicídio, por igualdade social e legítima que as mulheres precisam ter, o seu direito de ir e vir para as comunidades não ter hoje que a gente está passando desde ontem com várias operações indignas que quanto mais morrem mais a gente muitas pessoas acham que é melhor é a operação que mais rende para eles essa política tem que acabar, então a volta de segurança pública para nós para vocês para nós mulheres e para vocês dentro do parlamento é o que a gente tem feito o instituto traz isso para a gente saber quem é que cura essas mulheres quando chegam nesse espaço a região acabou de falar que foi atacada e vão continuar atacando quando não atacam querendo tirar do seu território atacam moralmente atacam com fake atacam como fizeram com a minha filha desde o dia que ela se foi então obrigada por esse espaço obrigada por esse lugar Renata obrigada por tudo parabéns a essas mulheres que estão aqui hoje parabéns a todas eu vou lá parabéns a Filó que botou 11 filhos no mundo parabéns a minhas irmãs que são 7 mulheres que estão aí lutando por sua sobrevivência no interior no campo na cidade parabéns a Margarida Alves que a gente traz isso das nossas raízes de Alagoa Grande a gente vai seguir na luta muito obrigada por esse espaço obrigada a todos um beijo grande e vamos continuar sendo essa referência no mundo porque sem a gente não vai ser construído nada obrigada muito obrigada Marinete por essa saudação muito obrigada querida vou aqui anunciar a presença da querida Juliana Drummond que é do coletivo Margaridas de São João de Miritim importante dizer baixada presente mulheres do movimento de atingidos por barragens do MAB muito obrigada pela presença de vocês e iniciaremos agora e e chamo iniciaremos agora neste momento a entrega do diploma mulher cidadã Leolinda de Figueiredo Daut conferida a mulheres a essas mulheres que se comprometem com a vida de outras mulheres e chamo para fazer esse convite a senhora Renata Lira que é da nossa equipe trabalhou aqui é uma defensora dos direitos humanos trabalhou aqui coordenando a comissão de defesa dos direitos da mulher foi também membro do mecanismo de combate e prevenção à tortura no sistema de privação de liberdade então Renata Lira também merece toda a nossa homenagem e também vai ler as homenageadas e aí peço licença Renata Lira para que eu possa já homenagear as nossas homenageadas que já estão aqui então a nossa homenageada de hoje uma das homenageadas de hoje é Marinete Silva mulher negra de 72 anos advogada membro da comissão dos direitos humanos da OABRJ e mãe de Marielle Franco e também de Aniele Franco nossa ministra de igualdade racial nascida João Pessoa na Paraíba casou-se com seu Antônio o nosso Toinho carioca com que teve a primeira filha Marielle Franco no dia 27 de julho de 1979 que viria a ser e que é a grande referência na luta pela igualdade de gênero raça e pelos direitos humanos no Brasil e no mundo cinco anos na verdade quase seis anos depois do seu feminicídio a gente vê o quanto que é importante tratar aqui Marielle Franco como uma referência e aí é importante dizer que cinco anos depois em 13 de maio de 1984 tiveram a segunda filha Toninho e Marinete a senhora a querida Aniele Franco atual ministra da igualdade racial no Brasil a família que criada morou no complexo de favelas da Maré durante muitos anos um território no qual estiveram à frente de muitas lutas sociais em prol dos direitos das mulheres do povo preto e das favelas buscando também garantir transformações concretas na vida daqueles e daquelas que são negligenciados pelas políticas públicas hoje Marielle Marinete avó de Luyara avó de Maria e Eloá e representa muitas das matriarcas brasileiras das favelas e periferias cariocas com a sua potência e força a partir do feminicídio político de Marielle em 14 de março de 2018 vem se dedicando incansavelmente não só na busca em justiça em memória de sua filha mas também na luta pelos direitos humanos e no debate sobre o projeto que de morte que assola a vida do povo preto no Rio de Janeiro conselheira fundadora do Instituto Marielle Franco que indicou Marielle Marinete a este prêmio Marinete se constituiu enquanto símbolo de resistência por suas filhas e netas e meio e transformou o luto em luta garantindo contribuição relevante à defesa dos direitos da mulher por meio da sua trajetória de vida e dos trabalhos que ainda toca então Marinete Silva esteja homenageada com o prêmio Leolinda Dauter Aplausos convido também a senhora Rejane enfermeira Rejane essa mulher que a gente já saudou mas a gente precisa falar Rejane é a primeira suplente a deputada federal no Brasil e com a trajetória marcada pela forte militância em defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras da saúde especialmente da enfermagem Rejane de Almeida foi a segunda profissional da categoria a conquistar um mandato legislativo na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro dando início a proposta ousada e inovadora de um projeto político parlamentar da enfermagem com um mandato ousado diante de um cenário adverso deputada enfermeira Rejane não se omitiu e levantou bandeiras em defesa das trabalhadoras e trabalhadores da saúde do empoderamento feminino por maior participação de mulheres negras no parlamento pela igualdade de gênero também no futebol que foi muito importante nos esportes e no trabalho contra a misoginia e a precarização das relações do trabalho e pela diversidade presidiu por três vezes esta comissão de defesa dos direitos da mulher na Assembleia Legislativa então é com muita honra que eu lhe entrego o prêmio Leolinda Dautro Jújo Jújo Esse negócio dessa cadeira aqui é um dilema, porque essa cadeira é muito pesada, gente. Então, é realmente um dilema para a gente levantar essa cadeira. Eu também despeço agora da querida Carla Araújo, que tem que estar nesse momento no Tribunal de Justiça. Então, muito obrigada pela sua presença e importância do Tribunal de Justiça estar aqui representado nessa mesa no dia de hoje. Obrigada, Carla. E volto para o cerimonial, porque o cerimonial fica louco comigo, mas volto aí para a senhora Renata Lira convidar as nossas, não menos, homenageadas de hoje, homenageadas que a gente tem muito orgulho. Então, Renata Lira, por favor, faça a chamada. E eu peço que essas mulheres venham até aqui para receber o prêmio aqui conosco, nessa mesa tão importante. Não, 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 não. Então, não, 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 não. E é uma grande importante especialmente na esfera da infância e juventude. Atualmente, ela desempenha um papel crucial como presidente da Associação Advocacia Preta Carioca Umoja, Sendo uma referência na advocacia negra e dedicando-se à representação e valorização das mulheres negras nesse campo Sua atuação é marcante no Rio de Janeiro, onde reside, destacando-se como um ponto de referência jurídico na defesa das mães e crianças negras da cidade Além de liderar a luta pela presença e reconhecimento dos advogados negros na OAB e no sistema de justiça Gente, me desculpe, o Moja! Me desculpe, eu sei que estou quebrando o cerimonial, mas eu sou uma advogada e advogados nunca aceitam não, a gente sempre recorre, né? Então hoje eu quero dizer que eu estou muito feliz, Janata, agradecer essa oportunidade, mas agradecer o caminho que me trouxe até aqui Porque para nós, povo preto, tem chão e tem caminho Agradecer São João de Miriti, onde o universo quis que eu descesse e chegasse aqui Agradecer meus pais, minhas filhas lindas presentes Agradecer a Associação Advocacia Preta Carioca, que é responsável por esse momento também Muito obrigado, porque mulheres são o útero da humanidade Nós somos o cosmos, a entrada, a porta de entrada para esta vida Eu tenho orgulho de ser mulher, eu nasceria 10 mil vezes mais mulher e fiz duas mulheres lindas para esse mundo Muito obrigada Gostaria de convidar agora a Lidiane de Paula para receber a homenagem que foi concedida a Joyce Trindade Joyce, graduada em gestão pública pela UFRJ, está como secretária de políticas e promoção da mulher no município do Rio de Janeiro A jovem de 27 anos, ao longo da sua trajetória interdisciplinar, foi cofundadora do projeto Manivela e do podcast Expresso 222 Joyce também atuou como analista de redes e diversidades na república.org Além disso, é conselheira e articuladora do movimento de mulheres negras Decidem e colabora no Periferia Connection Possui experiência no setor público e terceiro setor, atuando especialmente na gestão estratégica governamental Criação de políticas públicas e projetos interseccionais e articulação de redes na área pública Pesquisadora universitária tem temáticas interdisciplinares com foco no direito à cidade Gestão colaborativa, participação política, gênero e antirracismo Olá, bom dia, boa tarde a todas e todos presentes aqui hoje Me chamo Lidiane, vim representando a Joyce Trindade, que teve a honra de receber esse diploma dessa casa Quero aqui saudar a mesa e a todas que estão presentes também na presença da nossa presidenta do Direito das Mulheres, a Renata Renata, muito obrigada. A Joyce infelizmente não pôde estar aqui hoje porque 8 de março estamos na cidade A Secretaria da Mulher está em mais de 7 espaços da cidade hoje, divulgando as oportunidades de vagas Então nós abrimos 15 mil vagas de capacitação no dia de hoje Estamos também divulgando os serviços de enfrentamento à violência, conversando com as mulheres da cidade E informando que temos uma secretaria para cuidar de cada uma delas Joyce está muito honrada de receber esse prêmio, esse diploma dessa casa maravilhosa E me pediu aqui para vir até aqui, falar para todo mundo, falar para todas e todos desse dia Que nosso compromisso enquanto secretaria, o compromisso dela enquanto cidadã Está cada vez mais forte na luta da vida das mulheres cariocas Então muito obrigada, obrigada mais uma vez pela oportunidade E maravilhoso esse dia de hoje Gostaríamos agora de convidar a Mariana Torres Mulher, negra, LGBTQIA+, periférica, profissional da saúde mental Mestra em estudos de gênero e especialista em promoção da saúde e desenvolvimento social Desde muito cedo se interessa e estuda sobre a diversidade humana Sua grandiosidade e complexidade É fundadora no movimento RH Pretes O primeiro movimento organizado de profissionais de recursos humanos negros do Brasil Entendendo que a presença de profissionais negros no processo de recrutamento e seleção das organizações Impacta diretamente na contratação de outros profissionais negros E por não se ver representada nas grandes associações de RH Mariana decidiu criar um movimento que reuniu os profissionais negros da área Para se fortalecerem e criarem estratégias de inclusão nas empresas brasileiras Em paralelo, Mariana é CEO e cofundadora da Diversa Jobs Uma plataforma com foco em diversidade e empregabilidade A Diversa Jobs existe para aumentar a inclusão de pessoas de todos os grupos subrepresentados nas organizações Um dos grandes impactos da Diversa Jobs é ser a primeira plataforma de emprego brasileira A trabalhar vagas específicas para mães solo Obrigada, obrigada Obrigada Estava falando aqui com a Renata, meu Deus, vou estar de chorar Mas vamos respirar Muito obrigada, gente Obrigada, Renata Por conceder esse prêmio tão importante Para todas nós, mulheres A gente sabe que trabalhar pela equidade de gênero no Brasil É difícil, é desafiador Num país ainda tão violento, tão patriarcal Que aniquila e elimina a nossa existência Então ter um reconhecimento desse tamanho Coroa todo o nosso trabalho De todas as mulheres que estão aqui comigo A minha vida, a minha existência, a existência da minha empresa Serve para que a gente consiga construir uma sociedade mais justa Mais equânime e mais igualitária Apesar de tudo, nós existimos, resistimos e construímos grandes coisas Um beijo, obrigada a todas nós Todos, todos e todas Muito obrigada Muito bem Gostaríamos de convidar agora a Moana Martins Natural de Salvador, Bahia Bacharel em Piano e Mestre em Etnomusicologia pela UFRJ Há 20 anos tem atuado como empreendedora social Acumulando um amplo histórico de realizações e projetos Usando a música e a arte para promover vivências artísticas e socioeducacionais Para adolescentes, crianças e jovens de baixa renda Em 2011, ao lado de professores, jornalistas e historiadores Fundou no Morro da Providência, no Rio de Janeiro O Som Mais Eu Primeiro projeto sociocultural do Instituto Brasileiro de Música e Educação Em 2021, idealizou a Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga A primeira orquestra de meninas do Brasil Uma ampla iniciativa de equidade de gênero na música orquestral Que oferece oportunidades variadas para o enriquecimento de experiências educacionais e culturais das alunas Estudantes da educação pública com idade entre 6 e 19 anos Estendido às suas famílias e às comunidades onde vivem Locais de grande vulnerabilidade em municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro Gente querida, eu estou tão feliz de estar transbordando, coração batendo forte Muito honrada por fazer parte dessa rede de mulheres corajosas, aguerridas Mulheres que nos inspiram E viva a nossa grande mestre Chiquinha Gonzaga Uma mulher que usou a música, usou a sua voz como símbolo de liberdade E essa é a nossa luta Para que jamais venhamos a retroceder dos nossos direitos E que as nossas meninas sejam acolhidas na sua alma Assim como eu fui acolhida por uma professora Que reorientou o meu caminho E hoje eu sei do meu valor E estou aqui nesse lugar de honra E que viva todas as mulheres nesse dia especial E esse caminho das meninas da Orquestra Chiquinha Gonzaga Estendida a todas as mulheres aqui nessa manhã Gostaríamos agora de convidar a Patrícia Félix Conselheira tutelar mais votada no Rio de Janeiro Ela foi a primeira pessoa da família a entrar na universidade Foi educadora social na Associação Beneficente São Martinho E em 1999 começou a dar palestras sobre seu trabalho com crianças e adolescentes Fundou o projeto Liberdade E até hoje desenvolve atividades na Vila Vintém E em outras favelas da Zona Oeste do Rio de Janeiro Hoje também atua como diretora do Instituto Davi Miranda E da ONG Crescer ONG que atua com crianças de favela do Jacarezinho Concursos e ajuda psicológica É muito emocionante a gente estar aqui porque a gente sabe que a favela não venceu Mas ela está na luta e ela está no caminho da revolução da Anibal Eu quero agradecer a todos e todas a deputada, a minha companheira, a minha parceira Quem eu confio de estar aqui me representando Renata Souza, Thais Ferreira, minha parceira também que está lá na comissão com a gente Ferreira Regiane, Marinete Silva, meu amor Todos e todas aqui da mesa A plateia, a minha irmã que está representando a minha família Ao meu colegiado, porque se é conselheira tutelar a gente não faz nada sozinha E comprou a briga da não criminalização da mulher Da mulher preta, da mulher vulnerabilizada com transporte público Que não pode estar com seu filho, que não pode estar presente E muitas vezes o Estado e o peso para essa mulher é muito maior Então o Estado é negligência, a sociedade é negligência Mas essa mãe preta, essa mãe periférica, essa mãe trabalhadora O Estado vai em cima Inclusive chegando ao extremo de tirar o poder familiar dessa pessoa Sem menos ser ouvidas Então é por elas E esse prêmio, Renata, não é pela Patrícia Félix É pela Agatha Félix É pelo Daniel, é pelo João Pedro É por todas e todas as meninas As meninas principalmente Que engravidam, sofrem violência sexual E não tem direito a garantir o seu aborto E tem que se passar por toda a violência do Estado Como nós vimos recentemente Então esse diploma aqui é muito pesado Mas é pesado porque essa história foi construída Por uma violência de Estado Na minha favela, Vila do Vintém, quando eu perdi o irmão E é por ele também Rodinei Félix E Georgina Félix e minha mãe E meu pai José Cirilo Nordestino Arretado E meu companheiro Ricardo Padula O amor da minha vida Meu companheiro de luta que eu escolhi Para viver Tchau, gente Muito obrigada Gostaria de convidar agora A Rafaela França Mãe, ativista e moradora do Complexo do Alemão Rafaela França Descobriu o espectro autista de sua filha Maria Aos dois anos Desde o começo Rafaela optou pela cannabis medicinal Como o caminho mais saudável e eficaz Para o desenvolvimento da sua filha Lutando contra a falta de recursos Para adquirir um remédio ainda De difícil acesso Para a população periférica do país Fundou o NEM Núcleo de Estimulação Estrela de Maria Que é a primeira instituição de favela do Brasil A acolher crianças atípicas Com tratamentos à base de cannabis medicinal A partir de uma promessa materna Que hoje reverbera na vida De tantas outras mães Hoje o núcleo atende 116 favelas do Rio de Janeiro Mais de 300 famílias recebem tratamento E acompanhamento médico gratuito Desenvolve ações que impactam cerca de 2 mil pessoas Além de cuidados com as crianças portadoras De síndrome neurológicas O NEM também atua na garantia De direitos humanos básicos Daquelas famílias acolhidas Dialoga com equipamentos públicos de saúde E direitos em seu território Desenvolve formações profissionais E cursos de geração de renda Para a comunidade Bom dia A todos Todas e todos Uma mulher preta Favelada Que trabalha com maconha Dentro das favelas cariocas O cannabis medicinal Hoje o meu grito Dentro da saúde do estado do Rio de Janeiro E da educação também É que nós temos hoje mães aprisionadas em escolas Sendo mediadoras dos seus filhos E também estamos com uma fila Interminável de crianças Sem laudo Sem o direito de saber o que se tem No estado do Rio de Janeiro Hoje o NEM que é o núcleo de estimulação estrela de Maria Já distribuiu mais de 2 milhões em cannabis em favelas no estado do Rio de Janeiro É com muito orgulho e fazemos mutirões para que essas crianças tenham acesso ao diagnóstico Esse diploma de hoje é para as mães atípicas e ativistas canábicas de favela que estão na luta para que o acesso à saúde chegue nas favelas cariocas Muito obrigada, Renata Gostaríamos de convidar agora Sabrina Rodrigues Desempenha o papel de diretora no Instituto Lu Rodrigues Uma organização social dedicada a oferecer atividades gratuitas para mulheres em Guapimirim, no estado do Rio de Janeiro O seu principal objetivo é desencadear o potencial de meninas entre 12 e 17 anos Proporcionando atividades educacionais, esportivas e culturais Além disso, busca promover atividades fisioterapêuticas para as idosas da região Visando aprimorar o bem-estar Além disso, ela é gestora de compras da loja de aluguel Lu Rodrigues E é responsável pela curadoria dos vestidos de noiva, madrinhas e formandas da loja Com a sua experiência, ela organiza casamentos comunitários Ajudando a realizar os sonhos de pessoas vulneráveis com as roupas e estruturas do espaço Fazendo a inclusão e a integração dessas famílias na sociedade Sabrina amplia sua influência como autora de uma biografia Em dezembro de 2023, ela lançou Quando a voz rompe o silêncio Um livro inspirador, direcionado a mulheres que enfrentam depressão e rejeição A obra destaca o poder transformador da palavra Incentivando a reflexão sobre o seu uso consciente Obrigada Olá, bom dia, obrigada a todos Primeiro eu quero agradecer a Deus, né? Que sem Ele eu não estaria aqui presente hoje falando com vocês Infelizmente sofri um processo de depressão Onde eu queria acabar com a minha vida E Deus me permitiu não acontecesse isso E eu consegui escrever um livro e contar essa história Para que eu possa ajudar outras mulheres a não chegar ao fim Então muito obrigada, agradeço a todos aqui da mesa Agradeço todos os presentes E é isso Gostaríamos agora de convidar Valdirene Militão Mulher, mãe de três filhos Juli, Marcelo e Marcos Avó do Luca, companheira do Marcelo Cria da Maré Agricultora urbana com horta própria na laje Conselheira do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da cidade do Rio de Janeiro Artesã e militante da economia solidária Ativista na articulação da acroecologia do Rio de Janeiro Trabalhadora da Fiocruz Mata Atlântica Artista, artesã de inspiração Comunicadora nata Crocheteira, costureira, saboeira e composteira por convicção Educadora popular e ambiental Utiliza seus saberes em projetos que tem como foco a saborania de mulheres Através da geração de renda Por meio de oficinas formativas como as de sabão agroecológico A partir do óleo saturado Hortas em pequenos espaços Compostagem caseira Artesanato com diversos reaproveitamentos E reutilização de materiais Produção de absorvente ecológico E bijuterias Feitas de cápsulas de café Entre outras formas de redução De resíduos da natureza Eu tinha pensado no discurso Aí falaram, não vai falar Aí eu apaguei Apaguei o discurso na minha memória Aí eu disse, você não pode falar um pouquinho Então eu queria agradecer muito Muito a Amanda Que mandou a mensagem pra mim Pra eu poder fazer a inscrição A Fiocruz Mata Atlântica Por ter endossado, né E ter indicado Eu queria agradecer demais A cada mulher que já passou pela minha vida Obrigada a minha mãe A minha irmã, a minha sobrinha Todos que vieram Infelizmente a minha filha não pôde vir Porque ela tá no estágio Não dava pra faltar Agradecer a Berna A Dona Penha A Terê A Paula Da UFRJ Também tá aqui Todas as mulheres que eu não vi Porque nós só somos Porque nós somos juntas Nós estamos juntas Ninguém faz nada sozinho Eu fiz questão De vir com esse vestido Feito por mim De retalho Porque essa é a construção da Val Eu sou Uma junção De todas as mulheres Que passaram pela minha vida E isso Eu consegui me construir Politicamente Por causa disso Porque eu aprendo Com cada uma que passa Então eu não tô aqui sozinha Eu tô trazendo todas Tô trazendo todas As mulheres também Lá da Fiocruz Mata Atlântica Aquela foto linda Que nós fizemos lá Todas estão aqui Estão trazendo todas No meu artesanato Estão trazendo todas Das minhas joias Porque eu não estou aqui sozinha Eu estou recebendo Mas todas as mulheres Que já passaram pela minha vida Estão recebendo Junto comigo Porque nós somos Uma construção coletiva Sozinha Nós não fazemos Nada Obrigada ao meu neto Que tá aqui Ao meu esposo Os meus filhos maravilhosos E muito obrigada Renata Encerramos aqui Re, voltamos com você aí Muito obrigada Renata Lira Por ter feito a leitura Do currículo dessas mulheres Incríveis Que cada uma Que a gente lê aqui Da sua história A gente fica mais emocionadas E mais Convencidas Da responsabilidade De homenagear Cada uma dessas mulheres Que em cada canto Desse estado Também Potencializam Outras mulheres Outras mulheres Que muitas vezes Não são acolhidas Pelo estado Que muitas vezes Têm os seus direitos Negligenciados Então Vocês são as mulheres Que a gente quer Não só homenagear E honrar Mas também Dizer pra vocês Que como A Valdirene falou Vocês Não estão sozinhas A gente Nós somos muitas Muitas E é por isso Que a gente Precisa se irmanar Pra que a gente Possa Vencer Todas as dificuldades Que hoje Temos na vida Das mulheres Então Parabéns A cada uma De vocês Parabéns As suas famílias Também Que eu tenho certeza Que a família Ela é Fundamental É Fundamental Pra que a gente Possa Também seguir Porque a gente Precisa de força E algumas pessoas Vão Conseguir a força Na religião Algumas pessoas Vão conseguir A sua força Na família E algumas pessoas Vão conseguir Sua força Na família Na política E é por isso Que a gente Está aqui Nessa casa E eu sempre Gosto de lembrar Dessa imagem Que está aqui Atrás Essa imagem Ela data De 1926 Ou seja Daqui a dois anos Essa imagem Fará 100 anos E ainda Somos muito poucas Dentro das casas Legislativas Só pra vocês Terem uma ideia Aqui na Assembleia Legislativa Somos 15 15 mulheres Entre 70 Homens Então é fundamental Que a gente Olhe Esses espaços De poder Olhe pra outras Mulheres Como referências Também Pra que a gente Que possa ter O nosso voto Porque são Essas mulheres Que transformam A realidade Não à toa Cada uma das mulheres Que aqui foram Homenageadas E são homenageadas São responsáveis Por tantas outras mulheres Na luta cotidiana Então que a gente Possa ocupar Os espaços De poder Reivindicando Espaços Para mais mulheres Porque nós Não estamos Sozinhas Então Muito obrigada Por cada uma De vocês Também Oi? Sim, sim Tá Tá Então O que a gente Está fazendo Não é só por nós É por nós E todas as outras Inclusive aquelas Que não reconhecem Esse lugar Porque muitas vezes Ela sequer foi convidada A estar dentro De uma assembleia Legislativa Mas entender Que esse lugar É a casa do povo E que portanto Temos que ocupar Todos os dias As galerias Das casas Legislativas Não só do Rio de Janeiro Mas do Brasil Inteiro Então gente Muito obrigada E eu quero aqui Anunciar a presença Da Luciana Reis Que é diretora Da escola de Infermagem NIC Saúde E os presentes Dos alunos Da escola Muito obrigada Pela presença De vocês Clóvis Tostos Tostos De Barros Que é prefeito De Miracema Está aqui presente Cadê? Dá um oizinho Clóvis Quem estou vendo E também Gilceia Quintela Conselheira Estadual Do Conselho Dos Direitos Humanos Muito obrigada Pela sua presença E aqui Como a nossa Sempre deputada Enfermeira Rejane Não poderia Deixar Passar Em branco Ela está fazendo Uma sugestão Super importante De inaugurar Uma galeria Das agraciadas Pelo prêmio Leolinda Adalto Lá na sala Lilás Então faremos isso Muito obrigada Pela sugestão Nossa sempre deputada Enfermeira Rejane E gente Deixa eu ver se tem Alguma coisa Que é mais Eu gostaria De novo Para encerrar Com chave de ouro Essa homenagem De convidar As mulheres Do BAC Mulher Para se apresentar Com mais uma música No encerramento Aqui Das nossas Homenagens BAC Mulher É com vocês O que é mais O que é mais O que é mais Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. com a maestria e honra que a gente também tem em homenagear cada uma dessas mulheres. Então, eu quero desejar um ótimo dia de luta, de permanência de luta das nossas mulheres, mas lutas que a gente vai ter e merece ter vitórias. Então, eu declaro encerrada a presença de sessão. Viva as mulheres! Legenda Adriana Zanotto